Que merda! Esses desgraçados não desistem, né? A polícia de Night City tá com eles também. Tô de volta, pessoal! Porra, mas você demorou muito pra chegar. Muito bem, gente. Retirada! Que bom que você tá legal, Luz. Eu falo isso pro bem do David. Não vai estragar o nosso momento, seu merda! Seu merda! Seu merda! Bebeca!